Econômico e evolução positiva. O objetivo de todo esse trabalho que fica em relação a esses líderes, os grandes líderes políticos, eles marcam a sua história, os vereadores, exatamente pelo bem que eles possam fazer à população, melhorar as condições de vida da população. Exatamente esses líderes é que marcam de uma maneira categórica a história, os anais, e o futuro sendo reconhecidos, exatamente todos aqueles políticos que de uma forma ou de outra olharam para o povo e em cima do povo fizeram toda a sua legislação e toda a sua vida política. Muito obrigado. Eu só queria que o senhor lhe dêem isso. Eu pudesse fazer o passo a passo, não, de como no blog lá. Começou, mas não deu para entender? No blog, você acessa o arquivo público de Beraba, né? E você já abre a página do arquivo. E logo, nas primeiras, logo no começo, você encontra o acesso, o link, que dá o acesso ao livro dos anais da Câmara. E eu já falei com a Marta também, nós vamos fazer esse link com a Câmara Municipal, através da Escola Legislativa, nós vamos ter esse link direto também, já para que todos possam acessar, através da Câmara Municipal também. Eu gostaria, Guisa, só de esclarecimentos, e para nós tirar um pouco de dúvida, e os vereadores estão perguntando, quantos vereadores eram em 1837? A primeira ata da Câmara ali, parece que registra, por gentileza. Os seis vereadores. Eram seis, né? O total de seis. Quantos habitantes nós tínhamos de Beraba? Em 1837. Foi a primeira ata da Câmara. Primeira ata da Câmara. É o seguinte, naquela época, Beraba, ela tinha uma dimensão geográfica muito maior do que tem hoje. Por exemplo, a Galcumprida pertencia a Beraba, a Conceição dos Alagoas, a Conceição de Pedra do Berabinha, ou seja, a Conceição de Papuquim, certo? E pelos registros de Borja e São Paulo, aproximadamente, e no final, em 1855, 1860, mais ou menos, a população de Beraba chegava a 7 ou 8 mil habitantes, incluindo os escravos, incluindo toda essa população rural, o que é uma população grande para os padrões da época. Muito obrigado. É bom. Parabéns. Obrigado, historiador Luiz Henrique, celular. E o nosso aplauso. Obrigado. A Marta está querendo passar a forma como que acessa o link do arquivo público. Pode acessar no site da Prefeitura, entra a Prefeitura Municipal de Beraba, daí tem lá, Superintendência do Arquivo Público, é só clicar ali, já entra direto no blog, porque vocês não têm o endereço do blog, né? Então, é só entrar na página da Prefeitura e acessa a Superintendência do Arquivo Público, já cai no blog, e daí já acessa o link. Ok. Bem, muito bem, então ouviremos agora as palavras, o pronunciamento, em nome do Poder Legislativo, uma palavra ao presidente Luiz Humberto Dutra. Eu gostaria aqui, antes de eu fazer uso da palavra, que os vereadores também pudessem estar aqui presentes, até mesmo a questão de prestigiá-los, né? Eu acho tão importante que todos os vereadores pudessem estar aqui presentes, porque de uma coisa é interessante, se você não sabe aonde que veio, como é que você vai saber para onde que vai? Então, é importante ressaltar aqui, que os vereadores estão presentes aqui, eu quero estar dois minutos para cada um, eu gostaria de ler, eu gostaria de conviver, também, eu gostaria de fazer os agradecimentos aí também, aos belos trabalhos que estão presentes aqui, todo o pessoal aqui, público. Boa noite a todos, em nome do nosso Padre Prata, que está chegando a 96, Padre? 95. 95? Mas, dá um Padre Prata, em nome dele, eu cumprimento todos os presentes nessa reunião, nessa sessão, e para mim, como eu sou apaixonado por história, todo tipo de história, eu gostei demais desse trabalho feito pelo arquivo público. Eu digo que é quase que um presente do arquivo público para a Câmara Municipal, para nós que somos vereadores. Até gostaria que todos os 14 vereadores aqui estivessem, num momento tão importante desse. Mas, parabenizo a presença do nosso presidente Luiz Luta, do Cacá Carreiro, e do Fernando Mendes, que vieram junto comigo, eu que sou um dos presentes também, prestigiar esse ato. Mas, eu falo que nós somos hoje o que fizemos ontem, no passado. Então, hoje, o que nós fizemos é o que nós realizamos, no passado, bem ou mal, por isso que nós temos a Uberaba de hoje, e assim todas as cidades. Mas, durante as falas, sobretudo do celular, eu percebi nas anotações, no trabalho de digitalização, alguns fatos interessantes, tudo muito rápido, mas, por exemplo, o Alborso Sampaio instalou a primeira casa de sal, naquele tempo, deve ter sido importante na casa de sal, em Uberaba. E também, ele fez o primeiro recenseamento, da vila de Uberaba. Outro fato que eu anotei, em 1866, a Câmara de Uberaba, já tinha procurador. O nosso, Jorge, o doutor Jorge, na época, tinha procurador na Câmara. Outro fato interessante, em 1868, os vereadores questionaram, a falta de estrutura policial, para evitar assalto aos mascates. Nós falamos, tanto hoje, falta polícia no bairro, tal, no bairro, naquela época, estavam preocupados, com os assaltos aos mascates, que vinham trazer as mercadorias, para a nossa vila. E só concluindo, outro fato interessante, em 1889, eles, os vereadores, estavam preocupados, já naquela época, com a preservação, de nascentes, como rios, córregos, e até os rios, para o pessoal preocupado, com os vereadores. O que passa na Câmara, é que acontece em uma vila, que acontece na cidade, assim é hoje. Então, eu só, fiz uso da palavra, para destacar, esse excelente trabalho, que o Arquivo Público, realizou, e como eu sou da Igreja Católica, o Padre Prata, não me deixa medir, na Igreja Católica, tem os livros de tombos, que também são outra, fonte inesgotável, de história, de uma cidade. Então, lá a gente fala, de batido, de casamento, mas de fato, pitoresco. Eu lembro, no seu Balmir, escrever, nos nossos jornais católicos, os trabalhos, do Vigário Silva, que saía visitando as pessoas, foi uma série de cursos. Parabéns, Marcos Ednick, e toda a equipe do Arquivo Público. Eu saio, Fernando Bens, também, fazer os cumprimentos. Obrigado, seu presidente, quero cumprimentar, os novos pais, aqui presentes, o Kaká, o nosso amigo, o Roberto, o presidente Luiz Dutra, cumprimentar a marca, também, as demais pessoas, aqui presentes, historiadores, e todos envolvidos, para que, para que vir organizasse, esse arquivo, que a gente acabou de ver aqui. Pessoal, eu saio daqui hoje, muito feliz, muito feliz, com uma bagagem muito grande, e pode ter certeza, é um compromisso meu, que eu vou ajudar, a incentivar, o acesso a esse arquivo, e eu também, vou me aprofundar, nesse arquivo, eu gostei muito, também, com o, o vereador Roberto, eu também sou apaixonado, por história, sabe, eu sou apaixonado, por essas, é, coisas antigas, digamos assim, essas histórias, esses caos, né, essas, dos antigos contados, mas, ali, a gente vê, que são fatos, é, oficiais, né, isso é muito interessante, muito valoroso, essa noite aqui hoje, foi muito valorosa, para mim, presidente, tá, em aprendizado, eu fico muito feliz, quando a Marta ligou, eu, eu até não tinha recebido o convite, ainda, direto, mas, logo, eu me coloquei à exposição, falei que eu viria mesmo, porque é um assunto, um tema, que chama muito a minha atenção, então, eu quero agradecer mesmo, de coração, o que eu sinto, é, é uma gratidão, por vocês, fazer isso, por Uberaba, tá, parabéns, a todos os envolvidos, e os presentes, aqui hoje, eu vou falar, com vocês, muito obrigado, boa noite a todos, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Poder Legislativo, para não poder, fugir, aí, quero cumprimentar o presidente Lutra, o meu amigo, o vereador Fernando Mendes, o vereador Budelli, é, preocupados também, com a cultura, com a história, com a necessidade, é importante a presença dos senhores, quero cumprimentar, o meu amigo João Sabino, que eu tenho um respeito tremendo, o professor Flávio, da UFTM, que é de Mariana, é, e é, que é, que é a nossa história, aqui, então, naquele momento de Mariana, as familiares dele estavam lá, estavam falando aqui agora, mas, graças a Deus, tudo certo, a família, né, e está aqui, a cidade de Uberaba, aprendendo também com a nossa história, por último, vou apertar a Mariana, mas, ele, é um orgulho, saber que você, realmente, juro com a sua equipe, porque sozinha, não somos ninguém, tem feito o trabalho, esse é um tipo de Uberaba, e não tem como nós pensarmos, no futuro, sem quebrar o passado, você está fazendo isso, com muita, honra, e está, de fato, segurando o trânsito da cidade de Uberaba, porque, imagina, se eu tivesse vocês lá, a nossa história estaria perdida, né, e aqui, eu quero ler, assim, lá do começo, a luta que foi para conquistar aqui, que é uma luta de vocês, do lado do arquivo do João, no seu nome, queria cumprimentar todos os funcionários do arquivo, que estão aqui presentes, em especial, a Priscila Mariana, e no seu nome, doutor Gilberto, a gente cumprimentar todos os presentes aqui, olha só, gente, eu vejo como, é, uma grande solução, porque tem muitos estudantes, no Brasil, e por que não falar no mundo, que tem interesse na história de Uberaba, Uberaba tem, é um ponto, é, é, muito prestigiado, da história da cidade, da história do país, a logística de Uberaba, que aparece nisso, nós temos um passado muito bonito, e que daqui nasceu muita coisa para o mundo, né, por exemplo, o nosso próprio gado, né, e agora todos vão ter a oportunidade, através do e-book, de poder acessar, e fazer seus trabalhos, quem ganha com isso, a cidade de Uberaba, do lado de cá, nós estamos muito felizes, com essa proliferação do nosso nome, nas universidades, nas pesquisas, nas cidades, na família, nas empresas, nas instituições, por isso, é tão importante, esse trabalho de hoje, que está se apresentando aqui, parabéns, Deus continue iluminando vocês, não é, que está se apresentando, no mundo,